Bom dia, pessoal. Inicialmente, bom dia. Acho que vocês já perceberam aí que o meu cenário hoje aqui está um pouquinho diferente, né? Então, a partir da quarta-feira da semana passada... A partir da quarta-feira da semana passada, nós começamos uma nova fase aqui na MicroCamp, onde todos os professores passaram a ministrar aulas aqui na MicroCamp. Sendo que cada um está em um laboratório diferente, mesmo que estejam em dois laboratórios, um fica na frente, outro fica atrás e aí fica se revezando as aulas, tá? Então, essa é a etapa muito importante. Não sei se vocês vêm acompanhando as notícias de como ainda está essa questão da pandemia, mas no dia 18, ou seja, hoje é 25, né? Semana passada, no final de semana passada, o governo emitiu lá um boletim onde existe, onde deu uma estimativa para a volta às aulas, tá? Essa estimativa seria agora, no final do mês de agosto, ou seja, semana que vem, é uma possibilidade. E a outra possibilidade é no início, ou seja, na primeira quinzena do próximo mês, tá? Ou seja, no mês de setembro. Isso porque, em uma dessas duas datas, o governo vai mudar de fase. Por exemplo, nós estamos na fase azul, tá? A fase azul, praticamente todo o comércio aí já está voltando ao normal, tá? E na fase verde é onde as escolas poderão voltar às suas atividades. Porém, claro, vai ter muitas regras que a gente vai seguir. Por exemplo, claro, estou dando aula aqui que estou sem máscara, mas quando eu saio ali no corredor eu já tenho que colocar a máscara. Então, qualquer coisa que se pegue, vai lá e passa a mão no álcool gel, né? Então, pega álcool gel. Então, assim, vai ser dessa forma que a gente vai seguir, tá? E vai ter, a gente vai passar para vocês alguns detalhes ainda. Certo, pessoal? Então, assim, é sempre ficar ligado aí nos boletins, né? Do governo, nas publicações. Então, eu queria dar essa mensagem para vocês, que nós estamos a cada dia mais perto de iniciar as aulas presenciais, tá? Então, a estimativa, final desse mês ou na primeira quinzena do mês de setembro. No boletim, colocou lá que todo o estado, isso é, no dia 18, né? Eu não consegui ver mais nenhum outro boletim, mas... Até o dia 18 tinha 162 pessoas apenas instaladas. Aliás, a gente pode dizer apenas, né? Em hospitais, né? Por Covid, então, internados. E duas mil e poucas pessoas ainda com Covid e mais se recuperando em casa, sem maiores gravidades, tá, pessoal? Então, graças a Deus, a gente está abaixando o número de pessoas infectadas. E com fé em Deus, a gente volta já já às atividades, ok? Pessoal, vamos continuar aqui. Então, olha só. Na aula passada, a gente começou a falar sobre as startups, tá? Então, as startups, pessoal, como foi falado, são empresas, geralmente, formadas por jovens que têm uma mentalidade empreendedora e inovadora. Quase sempre as startups estão ligadas à área de tecnologia, mas não é que seja necessariamente isso. É porque, assim, as startups, por elas serem inovadoras, e ela é formada, por exemplo, por pessoas da geração Z, que lembra que eu falei nos conteúdos passados, né? Que são vocês, jovens, que não estão empreendendo ainda, mas que vão, ou melhor, que podem empreender e com uma mentalidade diferente dos demais, né? Então, principalmente vocês, ou melhor, nós, jovens, sabemos a importância que a tecnologia tem, tá? Então, quase sempre, assim, as startups, elas vêm utilizando esse recurso tecnológico porque é o que o jovem está tendo muito, então ele está utilizando a tecnologia para ser aplicada em qualquer área, tá? Seja na agricultura, seja no comércio pequeno, no médio, no grande. Então, ele está pensando nessas possibilidades. A gente falou, assim, que as etapas, elas têm alguns ciclos, tá? Elas têm alguns ciclos. Então, temos o capital sedente, que é quando, por exemplo, você formata uma ideia e você, através de uma plataforma, um exemplo, cadastra lá o seu projeto, a sua ideia e vai ter um investidor, né? Que é o investidor anjo, aquele que vai chegar com dinheiro, uma vez que você tem a ideia, mas você não tem o dinheiro, tá? E aí, vai vir um investidor e vai dizer, ó, eu gostei da sua ideia, sua ideia é muito promissora, então eu vou financiar a sua ideia, tá? Então, isso aqui é o investidor anjo. O capital semente, como o próprio Lama já diz, né? A semente é quando você planta, né? Para nascer a árvore, a planta, né? Então, nesse caso aí, o capital semente é aquele capital que a empresa ou o seu investidor, ele vai entrar, né? Um capital inicial, não é que, por exemplo, suponhamos que você diga, ó, eu vou precisar de, por exemplo, 100 mil reais para montar essa ideia. Bom, o investidor não vai lhe dar os 100 mil reais, ou seja, todo o valor que você precisa, tudo de uma vez. São etapas também. Então, o capital semente é aquele primeiro valor que diz o seguinte, ó, só para iniciar, você precisa de quanto? Ah, eu preciso de X, tá? Então, quando eu preciso de X, tá, beleza, então tá aqui. Vai dar só aquela parte necessária para você iniciar o investimento, tá? Aí diz o seguinte, ó, trata-se de um investimento que é feito a longo prazo, podendo receber investimentos de até 5 milhões de reais, a fim de cobrir despesas básicas da startup. Você vê que é até 5 milhões, porque tudo, obviamente, vai depender do tamanho da startup ou do tamanho da ideia que você quer implementar, tá? Há realmente algumas ideias, alguns projetos, eles são caros, né? Então, quer dizer, esse capital semente, ele pode girar ou pode chegar até 5 milhões de reais. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte, a questão do investidor anjo, né, e desse capital semente, ele pode vir a partir de vários, vários anjos, né, vários investidores, tá? Por exemplo, eu sou um investidor, vocês têm uma ideia, tá? Uma ideia promissora no valor muito alto. Bom, eu não tenho esse valor todo para investir, tá? Então, na verdade, a fase é captar investidores, não necessariamente uma pessoa que tenha todo o recurso para investir. Então, pode ser várias pessoas. E, óbvio que, claro, de acordo com o investimento, cada pessoa, cada investidor vai ter uma parte dentro da empresa, tá? Então, basicamente é isso. Ah, a empresa cresceu, beleza, eu tenho a minha fatiazinha lá. Então, eu também sou um dono, porque eu investi, tá? E eu também vou obter lucros, caso a empresa tenha lucros. Ah, e se a empresa não tiver lucros? Infelizmente, enquanto ela não gerar lucro, você, como investidor, também não vai ter, tá? Então, continua ainda o valor investido. Certo, pessoal? Tranquilo, deu para entender aí a questão desse capital semente? Sim. Só a Tati responde, os demais aí estão entendendo. Pessoal, olha só, tem uma mensagenzinha, assim, bem subliminar, que eu estou até conversando com algumas turmas. É exatamente, novamente, a respeito da interatividade, tá? Eu entendo que não é fácil, por exemplo, vocês passarem duas horas ou... É, duas horas com o celular na mão assistindo. Eu tenho plena consciência que não é fácil, até porque eu também estudo online, tá? Eu também estudo online. E sei que é muito difícil você estar ali duas horas com a atenção fixa naquele conteúdo. Mas eu sei também que vocês conseguem, por exemplo, passar até mais que duas horas, um exemplo, jogando, acessando uma rede social, assistindo um filme, por exemplo. Eu sei que vocês conseguem passar isso daí. Mas é também fácil compreender por que você consegue no jogo, numa rede social, no filme, e você tem dificuldades para uma aula. É porque, principalmente, rede social e jogo, ele é muito interativo, tá? Você consegue, por exemplo, interagir com outras pessoas. Então, é uma interação muito grande. E isso prende a gente ali naquela rede social. E é o que eu estou pedindo para vocês sempre. Se vocês interagirem comigo no conteúdo, porque sempre dentro dos contextos, eu estou tentando contextualizar para ver se vocês dizem o seguinte, ah, professor, eu já vi em algum lugar, ah, professor, meu vizinho fez isso. Eu estou tentando fazer essa contextualização para ajudar na interatividade de vocês. Mas se vocês ficarem só balançando a cabeça, se vocês não interagirem comigo, infelizmente, o que eu tenho a dizer é o seguinte, a aula fica muito chata, porque isso é monólogo, tá? Então, é necessário que vocês possam interagir, ok? Então, precisa de estar falando, entendeu? Valtrano, entendeu? Pessoal, interagem. Pergunta, tá? Tira dúvidas. Então, isso é muito importante, até mesmo para que o conteúdo fique mais proveitoso para vocês. Certo? Bom dia, Mediane. Pessoal, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem um local que é chamado de Vale do Silêncio, tá, pessoal? Chamado de Vale do Silêncio. Quando falamos em startup, é impossível não citar o Vale do Silêncio, ou seja, um lugar movido a criar novas ideias promissoras empreendedoras. Eu coloquei só esse slide porque eu vou começar a falar aqui sobre algumas curiosidades que tem no Vale do Silêncio, tá? Primeiro, quando se fala em Vale do Silêncio, não é uma cidade em si, na verdade, é uma região, é algumas cidades próximas que formam o Vale do Silêncio, tá? E é onde existem as maiores empresas de tecnologia do mundo. Por exemplo, Microsoft, Apple, Uber, a Oracle, deixa eu ver mais aqui, o Twitter, o Uber, HP, Scandisc, Google, Facebook, tá? Pessoal, existe uma infinidade de empresas e grandes empresas conhecidas no mundo, né? Só continuando, por exemplo, a própria Adobe, que é a desenvolvedora do Photoshop, do Illustrator, Yahoo, a Intel, que é a fabricante de processadores, aí tem a Cisco, tem a eBay, pessoal, é uma infinidade mesmo, tá? Mas o que eu acho interessante, isso é distribuído nessas cidades próximas. E o nome Vale do Silêncio, porque antigamente extraía-se muito o silício, né? Que é o metal nobre. Então, por ser uma área onde tinha... Primeiro que era um vale, ou seja, eram cidades que estavam abaixo, por exemplo, tem a parte alta, né? Então, a parte baixa, por isso que era um vale, é chamado de vale. E existia muita extração de silício, então, por isso ficou o Vale do Silêncio. Mas o que eu acho bem interessante, por exemplo, no Vale do Silêncio, é que lá eles têm uma mentalidade muito forte de ajudar aquelas pessoas que estão iniciando, tá? Então, primeiro, as pessoas que têm muitas ideias interessantes, vai para lá, tá? Vai para lá. E as empresas, as grandes empresas, quando percebem que você tem uma grande ideia, uma ideia promissora, não importa se é cara, se é barato, as grandes empresas que vão investir em vocês, muitas vezes, ou que vão investir naquele indivíduo que tem uma bela ideia. Então, eles têm lá, por exemplo, essa mentalidade de ajudar, ou seja, tornar o pequeno a ser grande. Outra coisa que eles pensam lá é o seguinte, ó, eu não uso esse termozinho que vocês podem observar, abaixo desse nome Vale aqui, onde tem lá, ó, file rápido, né, que do inglês, file fast. Então, basicamente, esse file rápido, ele quer dizer o seguinte, não é mesmo, ó, todos nós somos propensos a falhar. Então, fale rápido, não demore ou não permaneça na falha. Então, eles veem como algo produtivo. Essa questão é o seguinte, ó, se você falhar, que a sua falha, ela seja rápida, ela não seja duradoura. Porque uma falha, quando ela é duradoura, ela traz muitos prejuízos, tá? Então, por isso, a falha, ela deve ser pensada como algo rápido ou que seja de pronto e resolvido, tá? Outras curiosidades que a gente, eu estava dando uma pesquisada, né, sobre o Vale do Silício, eu achei muito interessante o seguinte, o Vale do Silício é uma área muito valorizada, tá? Muito valorizada mesmo, exatamente porque se concentra essas grandes empresas. O que o custo de vida, tá? O custo de vida lá é muito alto, muito alto mesmo. É curioso, porque, por exemplo, tem os engenheiros da computação que ganham muito bem, por sinal, nessas grandes empresas, e mesmo eles não conseguem, por exemplo, comprar uma casa ou construir uma casa na região. É um fato bem curioso, porque muitos engenheiros da computação vão para lá apenas para fazer o seu pé de meia, porque morar lá e viver lá não é algo muito fácil. Então, muitos, por exemplo, vivem no estacionamento da própria empresa. De que forma? Por exemplo, eles compram um trailer, que é bem mais barato, e onde tem uma vagazinha na empresa, na própria empresa, eles vão lá, estacionam o trailerzinho dele lá e fica morando lá, tá? Então, por quê? O aluguel é muito alto, né? O custo de vida é muito alto. Comprar, por exemplo, um chão, um terreno para construir uma casa é muito, muito alto o valor, e principalmente para construir e manter, tá? Então, quer dizer, são curiosidades. Então, é uma área muito rica dos Estados Unidos, mas que o custo de vida também é muito elevado. E o interessante é que lá, por exemplo, se concentra o polo de tecnologia no mundo, tá? Quando se fala em tecnologia, se fala, por exemplo, em Vale do Silício. Outra curiosidade, pessoal, que quando eu estava na faculdade, o professor explicou isso para a gente, mostrou até lá como era o projeto, lá os alunos das séries iniciais, eles já começam a aprender lógica de programação. Então, das escolas normal, escola regular normal, eles já começam a entender o que é uma lógica de programação. Então, quer dizer, a informática, ela entra no currículo das escolas. Aí você leva, levando em consideração o seguinte, primeiro, eles estão nos Estados Unidos, tem toda uma estrutura de estudo, eles vão aprender desde criança a programar, a desenvolver, e outra grande vantagem, eles vão desenvolver utilizando a linguagem mãe, que é o inglês para eles. Então, todas as linguagens de desenvolvimento, todas elas é em inglês. Aí, quer dizer, já existe esses vários fatores positivos, tá? Que ajudam para que lá, por exemplo, sempre venha boas novidades, ou seja, recursos que mudam o mundo. Vamos lá citar um outro exemplo, né? Lá na região do Vale do Silício, teve um moleque de 12 anos na época, quando ele desenvolveu, por exemplo, o Minecraft, tá? Então, ele desenvolveu o Minecraft, foi interessante, porque foi uma outra forma de um jogo, por exemplo, um jogo que você constrói, na verdade. E aí, quando o Minecraft começou a ficar popular, simplesmente, o que foi que aconteceu? E aí, o que acontece? A Microsoft terminou por comprar, tá, pessoal? Terminou por comprar o jogo Minecraft, e aí o moleque com 12 anos ficou milionário, só isso, tá? Então, assim, é um local bem interessante, tá? É onde se concentra, como eu já falei, as grandes empresas de tecnologia no mundo, tá, pessoal? Então, esse é um pouquinho aí do Vale do Silício. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta em relação a esse temazinho aí do Vale do Silício? Bem, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, por enquanto, não. Tá, tranquilo. Vamos lá. Continuando aqui, tá? Vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui, alguém mandou dizendo que não. Ok, vice, valeu. Vamos lá. Pessoal, continuando aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o mundo dos negócios, né? Então, podemos classificar. Pode mandar, deixa eu ver aqui quem foi, acho que foi o Leidiane, eu acho. Vê se o áudio não está chegando, meu áudio não chegando ao senhor. Ah, tá, como se tivesse bloqueado aí o áudio, tranquilo. Mas pode mandar por texto, tá? Então, o interessante é assim, que vocês possam interagir, ou pelo microfone, ou no chatzinho aqui, ou no WhatsApp, como vocês queiram. O importante é que vocês interajam. Interajam. Vamos lá. Pessoal, podemos classificar o negócio como uma ação na qual empreendedores integram-se para organizar algo e produzir serviços e bens, com o intuito de gerar lucros através da venda do bem produzido. Então, quando se fala, por exemplo, em negócios, é exatamente quando você comercializa ou você faz alguma ação, obviamente, que tenha um retorno financeiro, seja ele um bem material, físico, ou, por exemplo, um serviço. Então, isso é considerado como negócio, tá? E a gente já falou algumas vezes sobre a possibilidade do seguinte. O empreendedor, ele tem a capacidade de perceber que existem várias formas de você poder, por exemplo, fazer ou tornar, por exemplo, um negócio rentável. Uma grande ideia, por exemplo, na semana passada, é quando a Jéssica colocou a questão do cuscuz no copo. Pessoal, eu não tinha visto. Então, observa a ideia, por exemplo, é algo inovador. E, assim, infelizmente, na nossa região, uma coisa que, assim, eu posso dizer que acontece muito, mas eu acho também que, aos poucos, as pessoas estão começando a mudar também, que é exatamente não criar algo novo, tá? Esperar que alguém, por exemplo, coloque alguma coisa e investir com base, por exemplo, no que alguém já está fazendo. Eu não sei se é uma forma inteligente, tendo em vista, por exemplo, ah, digamos que eu não vou colocar agora, porque eu não sei se é algo lucrativo. Eu vou esperar alguém colocar, vou observar, por exemplo, se é algo lucrativo, se as pessoas aceitarem o produto e não. Se as pessoas aceitarem, for algo lucrativo, eu vou transformar ele para mim também, tá? Eu vou transformar ele para mim também. Então, um exemplo que eu já observei, lá onde eu moro, por exemplo, tem uma família que são muito bem estruturadas financeiramente. E aí, o que acontece? Eles têm farmácias, eles têm supermercados, eles têm postos de gasolina, lojas de material de construção, eles têm lojas de imóveis, eles têm uma academia, eles têm, deixa eu ver mais aqui, viu, fábricas de roupa. Quer dizer, ele tem lá um segmento muito grande de tipos de negócios, digamos assim. Tem lojas de moto, de peças de moto. Então, assim, nada do que eles criaram, aliás, nada do que eles comercializam hoje, eles foram os precursores. Então, o curioso, basicamente, é o seguinte, eles esperam as pessoas colocarem o serviço, tá? Quando você coloca, você vem com aquele dinheiro contadinho, mixado, aquele negócio todo, tá? E, quando as pessoas colocam que eles veem que é algo vantajoso, aí eles veem com o dinheiro do mundo, ou seja, eles têm o dinheiro a seu favor, então eles colocam um negócio muito superior ao seu concorrente. Então, um fato bem claro que aconteceu, por exemplo, em São Sebastião não tinha clínicas. Por exemplo, o CMI aqui em Arapiraca, né, um local que tivesse várias especialidades. E aí, uma pessoa lá na cidade colocou uma clínica e vem uma crescente muito boa, tá? Por exemplo, nesse mesmo esquema aqui do CMI, são várias especialidades de médico e tal. E vem uma crescente muito boa, ou seja, trabalhando, aumentando a clínica, organizando, tá? Um negócio bonito. Aí, eles vieram, tá? Que, inclusive, inaugurou agora o mês passado. Eles vieram com o dinheiro do mundo, investiram não sei quantos milhões e fez uma bela de uma clínica, tá? Que até cirurgias vão poder fazer nela. Então, quer dizer, uma clínica que não deixa a desejar nenhuma capital, por exemplo. Uma coisa muito bonita, por sinal, enorme, muito bonita. Todos os equipamentos, aquele negócio todo. Então, quer dizer, ele, vendo por esse lado, talvez seja uma esperteza. Talvez seja como se fosse uma pesquisa de mercado, digamos assim, ó. Deixa alguém colocar. Se der certo, a gente entra. Se não, o cara se ferra lá sozinho, tá? Então, ele fica mais ou menos assim. Mas isso é negócio. Infelizmente, isso é negócio. E também afirma aquilo que eu já venho conversando com vocês. Olha, se você está colocando um negócio próprio, onde você está vendo que existe uma margem de crescimento, ou seja, que você está crescendo. Então, você vai ter que investir no seu negócio. Não entenda que chegou no final do mês, você pagou todas as contas da empresa, sobrou 20 mil reais, você dizer o seguinte, ah, esses 20 mil reais são meus. Não, não é seu. É da empresa. O empreendedor, ele tem que entender que aquela empresa que ele está colocando é uma forma de gerar um trabalho para si. Então, se ele diz o seguinte, por exemplo, ó, o meu salário vai ser 3 mil reais, digamos assim, esse é o meu salário. Então, eu devo contar mensalmente que eu vou ter 3 mil reais ao meu dispor, tá? Vou ter 3 mil reais ao meu dispor. É preciso que se tenha um capital de giro, tá? Tem que ter um dinheiro dentro da empresa. Você não pode simplesmente gastar todo o dinheiro que entra, porque todo aquele dinheiro não é seu. E isso é alguns motivos pelos quais algumas empresas, elas vêm a falir. Então, se está entrando dinheiro e você não investir, não vai acontecer como acontece lá onde eu moro, tá? Você está colocando um negócio ali que está dando certo, que foi observado que é um negócio lucrativo, mas que você não está crescendo. Você não está investindo no seu negócio. Você está usando o lucro para o seu benefício próprio. Alguém já percebeu isso? Vai vir e coloca um negócio mais moderno que você, onde ofereça um produto melhor que o seu, ou um serviço melhor que o seu. Já era. Você vai ficar para trás, tá? E aí não adianta reclamar que fulano veio com o dinheiro do mundo, porque isso chama-se mundo dos negócios. Ou seja, o mundo das pessoas que têm uma visão mais aprofundada do sistema, né? De como funcionam as coisas. Certo, pessoal? Deu para entender aí a questão do mundo dos negócios aí, como é que funciona? Agora, hein, pessoal? Deu para entender aí? Sim, estou entendendo. Pronto. Olha só. Aí nós temos aí. Qual a vantagem, por exemplo, de você trabalhar com um negócio seu, tá? E você trabalhar para um negócio de alguém. Ou seja, você trabalhar para alguém. Qual a diferença? Por exemplo, quando você é empregado, quando você é um colaborador, tá? Você vai ter um salário mensal garantido. Ou seja, tá? Chovendo, faça sol, aquela pessoa que você presta o serviço, para quem você trabalha, ela vai ter que lhe pagar aquele valor. Diferentemente do empreendedor, tá? Então, o empreendedor é aquela pessoa que vai fazer o seu próprio salário. Agora, lembra o que eu acabei de falar. Não é questão de, por exemplo, fazer o seu próprio salário em si, tá? Ah, eu vou fazer 10 mil. Bom dia, Jéssica. Ah, tudo bem, Jéssica. Bom dia. Então, olha só. Quando você fala no empreendedor, ele faz o próprio salário? De certa forma, claro que faz. Mas não pode abrir mão do negócio, do valor da empresa. Lembrando que tudo que você recebe não é seu. Todo aquele valor, aliás, uma parte daquele valor vai ser tirado para o seu salário, porém, uma parte ela vai ter que ser investida, tá? Então, vamos colocar aí um exemplo, tá? Do fazer o próprio salário. Ah, você trabalha com bolos. Um exemplo, tá? Você fez lá, por exemplo, vamos colocar aí uma ideia. 3 mil reais de bolo durante o mês. É trabalho, é rojão, viu? Para chegar aí. Mas o que é que acontece? Se o seu trabalho é fazer bolo, tem algumas coisas que você precisa. Por exemplo, uma batedeira, um forno bom, tá? E outros formas e outros utensílios. Se você pensar que todo o dinheiro que entrar é seu, vai chegar uma hora que vai queimar, por exemplo, vai dar problema no forno, por exemplo. Tá? Vai dar problema no forno e você vai dizer o seguinte, e agora que eu não tenho dinheiro para comprar outro? Parou a produção. Parou de entrar dinheiro. Então, quer dizer, você tem que tirar, você tem que fazer um cálculo onde você possa tirar uma porcentagem do que você recebe para ficar na empresa, como capital de giro, tá? E aquele outro valor, ele vai ser para o seu salário. Se você for mais organizado, o que é que você pode fazer? Você pode dividir todo o valor que entra em três partes. Por exemplo, uma parte que é o capital de giro, tá? Outra parte que é um valor para investimentos dentro do seu negócio, tá? E o outro valor que é o seu salário. Por exemplo, se você está trabalhando com bolo, você está vendo que é algo promissor. Então, digamos que você deixa uma parte para o capital de giro, tá? Que é aquele dinheiro de sufoco. Você deixa um valor, aí você diz o seguinte, ó, eu estou guardando esse valor aqui, que é para investimentos, que é para que eu estruture, por exemplo, a cozinha. Você vai lá, investindo, chegou o valor, você diz, não, agora eu vou montar uma cozinha, por exemplo, profissional para mim, tá? E, claro, você permanece tendo o seu salário. Agora, claro, nesse caso aí, você vai ter ou diminuir o seu salário, né? Tem que fazer uns ajustezinhos aí. Outra diferença entre o empregado e o empreendedor é basicamente o seguinte, o empregado, ele tem as férias garantidas por lei, tá? Então, a cada 12 meses trabalhados, tá? Então, você trabalha 12 meses e tem folga de um mês, tá? Então, outra curiosidade que, às vezes, as pessoas não sabem aí, é que as pessoas dizem o seguinte, que a todos os anos eu fico de férias no mês de dezembro. Pessoal, não é bem assim que funciona. É porque, assim, algumas empresas, elas se organizam, às vezes, o movimento, né? O tipo de empresa, ela para esse período, tranquilo. Mas, assim, pela lei, se você tem férias em dezembro, por exemplo, esse ano, você volta a trabalhar em janeiro. Quando você volta a trabalhar em janeiro, vai se contar 12 meses. Então, 12 meses vai bater onde? Dezembro, então, você tem férias em janeiro. Você volta a trabalhar em fevereiro. Então, você vai completar, por exemplo, um ano em fevereiro, 12 meses, tá? Então, você tem férias em março. Então, é normal que a cada mês você tenha as férias num período diferente. Mas, assim, a empresa, ela faz essa organização e, às vezes, consegue, sim, dar férias sempre nos mesmos meses. Uma coisa que o empreendedor não tem é férias, tá? Pessoal, você está trabalhando em algo seu. Então, você vai trabalhar de janeiro a janeiro, tá? Você vai trabalhar de domingo a domingo. Porém, o empreendedor, o lado bom do empreendedor é que, quando você consegue delegar ações, muitas vezes, por você ser o empreendedor, você ser o dono daquele negócio, muitas vezes você diz o seguinte, ó, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu estou muito cansado, férias, não faça isso, isso e aquilo. Alguém vai lhe cobrir, tá? Coisas que o empregado, ele não tem essa moleza, digamos assim, tá? Claro, tem empreendedores que ele trabalha, por exemplo, o ano todo e ele diz o seguinte, ó, essa semana eu estou de férias, esses 15 dias eu estou de férias, por exemplo. Tem empreendedores, por exemplo, que se dá férias duas vezes ao ano. Então, ele pega uma semana no meio do ano, uma semana no final do ano, ou seja, dá 15 dias. Ou 15, 15, por exemplo. Então, isso é uma organização sua. Mas, isso é, quando as coisas vêm dando tudo certo, quando as coisas vêm funcionando perfeitamente. Mas, observa aqui, pessoal, observa aqui. Digamos o... o... você trabalha fazendo bolos. Quando é que você vai ter férias? Primeiro, se você trabalha, se você faz, se você fabrica bolos, você em casa, por exemplo, se você parar de trabalhar, não entra dinheiro. Por exemplo, parte. A Tati trabalha por conta própria. Então, um dia que a Tati disser o seguinte, ó, esse mês agora eu vou tirar, melhor, mês que vem eu vou tirar 30 dias de férias. O salão fecha, tá? O salão fecha, você seguramente para de entrar o dinheiro. Tá, pessoal? Só lembrando, o dinheiro não é tudo. Então, algumas vezes, por exemplo, a minha irmã, ela era costureira. Então, modestamente, é a melhor costureira da cidade. E aí, o que é que acontece? Se ela for trabalhar de acordo com as encomendas dela, ela não tira férias nunca. Tá? Porque a demanda é muita. E aí, o que é que acontece? Ela teve que adoecer e perceber realmente que o dinheiro não é tudo. Claro, ela tem o esposo dela, então o esposo vai segurar ela um mês que ela não trabalha. Mas ela começou a se dar férias todo filiano. Então, ela trabalha até uma parte do mês de dezembro, tá? Que é para entregar as costuras para o Natal e o Filiano. E aí, ela vai ter 30 dias de férias. Então, ela começou a fazer isso. Mas ela é empreendedora também que trabalha em casa. Mas, sabendo, aquele período que se para de trabalhar não vai entrar dinheiro. Tá? Então, lá. Outra, outros, outros prós e contras aqui. Por exemplo, o empregado, ele tem seus benefícios pagos pela empresa. Tá? Lembrando que, quando se fala em benefícios, ó, suponhamos, eu trabalho aqui na microcampos. Então, claro, todos os meses é descontado do meu salário e o meu INSS. Porém, existem outros benefícios. Tá? Como, por exemplo, a empresa paga o PIS. Né? Que é o PIS é aquele salário que o trabalhador recebe quando ele completa cinco anos de carteira assinada. Então, uma vez por ano, ele recebe um salário extra. Tá? Como se fosse um 14º salário. Então, assim, o governo, a empresa, melhor dizendo, vai pagando isso mês a mês. Existem outros benefícios, outros impostos também. Coisas que, por exemplo, Coisas que o... O empreendedor, ele não tem essa... Essa finalidade, né? Aliás, ele não tem essa... Essa questão de pagar os seus próprios benefícios. Graças a Deus que isso está mudando. Por exemplo, com o jovem... Aliás, com a... O microempreendedor, né? Porque a MEI, algumas pessoas, elas já sabem do... Da importância, por exemplo, de pagar uma MEI, né? Ou seja, pagar o seu próprio INSS para que lá na frente ele possa se apresentar. No caso de uma doença, ele pode ser cobertado pelo governo. Mas, por outro lado, por exemplo, ele não recebe férias, tá? Ele não recebe o 13º, ele não recebe o 14º, e assim por diante. Então, quer dizer, esses benefícios, ele não tem direito. Então, tem os próprios e tem os pontos, tá? Outra coisa é o seguinte, chance de promoção da empresa. Claro, que você está trabalhando em uma empresa, existe a possibilidade de você crescer nela. Diferente do empreendedor, você é um dono, você vai crescer mais para a mão. Então, você, na verdade, vai trabalhar para que a sua empresa ela cresça, melhor dizendo, tá? Outra coisa, algumas empresas, elas pagam a participação nos lucros, que eu acho que eu já falei para vocês sobre isso. Coisa que o empreendedor, o faturamento é seu, entre aspas, tá? Outra coisa, dentro de uma empresa, quando você está trabalhando empregado, quem toma as decisões são os gestores, são o seu patrão, tá? Então, se der certo, o mérito dele. Se der errado, é o insucesso dele, tá? Quando você é outra coisa, por exemplo, o patrão, vamos trabalhar dessa forma, dessa forma, não conseguiu alavancar a produção, não conseguiu render financeiramente. Bom, ele vai ter que arrumar dinheiro para pagar todos os colaboradores da mesma forma, mesmo não dando certo. Mas, quando você é empreendedor, é você, é você trabalhar com o objetivo de fazer com que, por exemplo, toda a empresa cresça e você é o responsável pela tomada de decisão. Aí, vem uma questão seguinte, quando você termina tomando decisões assertivas, tá? Decisões assertivas, pobres, a empresa pode não ter prejuízo, ou, por exemplo, ela pode crescer, digamos assim, tá? Quando você toma decisões assertivas. Mas, o fato, por exemplo, de você ir tomando decisões que não são coerentes, isso tende, por exemplo, a você gerar um prejuízo dentro da empresa e, consequentemente, a falência da empresa. Então, existe muito, tá? Por exemplo, já trabalhei em uma empresa que ela era formada por sócios, um exemplo. Então, enquanto o sócio, ele queria que o negócio realmente aumentasse e, para isso, ele investia e tinha outro sócio, simplesmente, que ele não investia, tá? Ele não fazia o investimento. Chegou uma hora que a, aquela parceria, aquela sociedade, ela foi inviável, tá? Chegou uma hora, por exemplo, que precisava trocar todas as máquinas da empresa, um sócio dizia o seguinte, vamos trocar todas as máquinas. Aí o outro dizia, eu não tenho condições de investir nada. E aí, resultado, um dos sócios comprou, né, a empresa, o que restava do outro lá, tá? Para poder investir. Então, quer dizer, eu sei que a empresa está de novo falando, mas, foi algo bem, bem complicado também. Então, essa questão é o seguinte, quando está dando certo, dá para os dois, quando dá errado, dá para todo mundo, tá? Então, tem essa questão aqui. Não se preocupa com a saúde financeira da empresa, isso é o empregado, tá? Uma coisa, muitas vezes, que eu ouço, né, que vejo, o empregado dizer o seguinte, ó, eu vou fazer o meu, eu só vou fazer o meu. Ah, se a empresa está passando por dificuldades, ó, problema dela. muitos empregados pensam dessa forma, né, então, muitos empregados, inclusive, disseram, se a empresa me derrubar, não tem problema, se a empresa falir, não tem problema, eu vou atrás de outro. E aí, vai trabalhar em outras empresas, e aquela empresa, ela faliu, tá? Já? Oi, pode falar. Eu trabalhava numa empresa, aí teve uma reunião, né, aí tinha mais de 30 colaboradores, aí o gerente geral foi dar uma palestra lá, aí ele falando que desses 30, só precisava de um fazendo trabalho por mal vontade, que aí já prejudicava a empresa. Ah, sem dúvida, porque o que acontece, uma empresa, ela é um time, não existe, por exemplo, uma função mais importante que a outra dentro da empresa. Por exemplo, vamos colocar aí um exemplo bem importante, você vê que reforça exatamente o que o gerente aí falou. Se um trabalhar errado, ferra com todo mundo. Por exemplo, você pega uma grande distribuidora aqui em Arapiraca, se o vendedor não vender, na distribuidora de alimentos, se o vendedor não conseguir vender, não entra dinheiro na empresa, não é isso? Não entra dinheiro na empresa, consequentemente, todos os colaboradores vão ser prejudicados. porque aí não vai entrar dinheiro e não vai ter como pagar. Aí o vendedor vai dizer o seguinte, bom, eu sou o mais importante, tá? Eu sou o mais importante. Aí você pega, por exemplo, o setor de tecnologia. Se o setor de tecnologia não estruturar os recursos para que o vendedor venda, o vendedor chega no ponto de venda, na loja do cliente, vai tentar efetuar a venda e não consegue, porque o sistema está falho, o sistema não está funcionando. Aí o TI vai dizer o seguinte, ó, o setor mais importante da empresa é o TI, né? Aí os motoristas dos caminhões vai dizer o seguinte, e se eu não entregar o produto? E se a gente entrar em grego, por exemplo? O produto não será entregue, ou seja, nós somos o mais importante, tá? Então, quer dizer, observe que não existe um mais importante, existe que todos sejam importantes, né? Se o borracheiro não remendar o pneu do caminhão, o caminhão não vai sair para fazer entrega. Se o mecânico não consertar o caminhão, o caminhão não vai sair para entrega. Se faltar o fornecimento de energia, vai prejudicar toda uma linha, tá? Se não tiver pessoas para carregar o caminhão, não tem como o motorista levar, né? Se, por exemplo, o administrativo não administrar bem os recursos vai prejudicar toda a produção, toda a entrega, toda essa questão. Então, quer dizer, todos os setores da empresa, eles são importantes. Não tem essa questão do mais e o menos. Todos são importantes. Por exemplo, eu vou dizer que o professor aqui é o mais importante? Não, pessoal, não sou o mais importante. Porque se não tiver o pessoal da limpeza para limpar a sala, por exemplo, para quando vocês chegarem estar todo limpinho, vocês também vão desistir. Por quê? Porque o produto, aliás, o serviço está sendo mal prestado, vocês estão chegando, está tudo sujo, os computadores estão travando, os computadores estão lento. Então, quer dizer, da mesma forma que os outros colaboradores precisam de mim, eu também preciso dos outros colaboradores. Então, nesse caso aí, a gente tem que pensar que somos um time e um time ninguém joga sozinho. Precisa que todas as pessoas realmente trabalhem com a força de vontade. Só para complementar isso daí, é um papel, por exemplo, do RH da empresa estimular, lembra que eu falei o seguinte, o ser humano, ele precisa ser estimulado. e, assim, hoje, a gente falando sobre isso, a gente realmente percebe que cada pessoa tem a sua importância dentro da empresa, mas tem algumas empresas que contratam, contratam o seu colaborador, joga ele lá e faça isso, faça isso. Então, muitas vezes, o colaborador está trabalhando na empresa, mas ele não sabe da importância que ele tem dentro da empresa. e algumas empresas, elas trabalham a questão do pessoal, lembra que eu já mostrei esse slide, trabalha o pessoal do profissional para que ele saiba que ele é uma pessoa super importante dentro da empresa e que ele não está ali simplesmente para fazer o dele, tem que deixar ciente que ali ele está trabalhando para que ele faça o melhor dele, porque ele fazendo o melhor dele vai ter o crescimento profissional, vai ter o crescimento pessoal dele. se ele fizer de qualquer forma, ele vai permanecer exercendo aquela função sem experiência nenhuma, por exemplo. Então, assim, tem empresas que realmente investem no RH a ponto de mostrar para o seu colaborador o nível de importância que ele tem dentro da empresa. Isso é para todos, tá, pessoal? Ok? Deu para entender? Mais alguém quer colocar alguma alguma algum caso, alguma ideia? tem pessoal? Pessoal, estão me ouvindo? Professor, repita a pergunta porque aqui está ruim a internet, aí eu não entendi direito. eu perguntei se vocês entenderam essa questão, por exemplo, o RH trabalhar com seus colaboradores a fim de mostrar para eles que todos são importantes, cada um dentro da sua função, que foi esse o contexto que a Tati colocou aqui e a gente acrescentou. Ah, Eu perguntei para vocês entenderem. Pronto. Deixa eu ver aqui, ó. Sim. Não se preocupa com a saúde financeira da empresa, foi o que eu estava explicando, né? Aí vem aqui, ó. Geralmente não corre riscos financeiros, geralmente, não quer dizer que não corra, tá? Por exemplo, existe alguns tipos de salários, tá, pessoal? Existem alguns tipos de salários. Deixa eu fazer uma análise rápida aí. Por exemplo, tem empresas que ela paga para os seus colaboradores uma participação nos lucros. Obviamente, essa participação nos lucros, os seus colaboradores só irão receber caso tenha passado aquela meta que foi estabelecida previamente. Então, quer dizer, se ele não corre riscos financeiros, imagina, por exemplo, o cara que ele recebe, por exemplo, seu salário é um salário mínimo, mas ele termina ganhando, por exemplo, mais meio salário por causa da participação nos lucros, por exemplo. Olha que interessante, o cara ganha um salário, mas ele ganha mais meio salário porque a empresa está produzindo, ele está produzindo tal. Mas vai chegar uma hora, ou melhor, pode chegar uma hora que aquele mês ou aquele período, por exemplo, não haja participação nos lucros porque não foi alcançada a média. aí é onde vem o risco financeiro dele, ou seja, ele vai cair, vai diminuir. Outro exemplo que a gente pode colocar é o seguinte, os vendedores aqui em Arapiraca, você pode pegar qualquer loja aqui em Arapiraca que trabalha de forma correta, né? Vou especificar, por exemplo, uma sapataria, digamos assim. Ela contrata, por exemplo, o cara diz o seguinte, você tem um salário mínimo na carteira, é o seu salário. Aí o cara diz, poxa, eu vou ganhar só um salário mínimo? Não. Sua meta, por exemplo, é 20 mil reais por mês que você deve vender aqui na loja. Então, desses 20 mil reais, o que você passar desses 20 mil reais, você vai ganhar, por exemplo, 3% em cima. Então, digamos que o vendedor vendeu lá 30 mil reais por mês. o excedente foi 10 mil reais e 3%, tá? 3% de 10 mil reais vai dar o quê? 30 reais, Se não me falha a memória. Então, quer dizer, ele vai ganhar 30 reais a mais, né? Então, observa que se ele trabalhar mais, ele ganha mais, né? Por exemplo, também tem esses vendedores de distribuidora, eu conheço, por exemplo, vendedores que ele tem, dessas grandes distribuidoras. É um salário na carteira, tá? É um salário na carteira e as comissões vão vir quando ele bater meta. Então, ele tem um salário na carteira, mas ele recebe por mês 2.500, 3 mil reais. Então, basicamente, ele mais que dobra o seu salário. É o porquê? Porque ele vai ter que bater a meta. E se chegar uma hora, por exemplo, que, claro, se o cara ganha um salário mínimo, ele tem um padrão de vida. Se ele passa a receber três salários mínimos, já é outro padrão de vida. O cara está ganhando 3 mil reais por mês. O padrão de vida já melhora um pouco. E, do nada, esse cara voltar a ganhar mil, por exemplo, aquele padrão de vida dele já era. Então, quer dizer, ele vai também ter uma bala financeira aí. Quando a empresa não vende, ele também não vai ganhar. isso é óbvio. Por isso que, geralmente, não correm riscos. Mas, existem muitas funções, principalmente essas que vem a questão de produção, que você tem que bater a meta. Então, envolve, sim, essa questão do risco financeiro. No caso do empreendedor, o negócio é seu. Você é o administrador. Então, a sua administração é o que vai fazer com que, por exemplo, você possa ter um lucro maior, você possa ter um lucro menor. Basicamente, isso daí. Outra coisa aqui, o empregado, ele tem o décimo terceiro, tá, pessoal? Tem o décimo terceiro. Coisa que o empreendedor não tem. Ou seja, você vai fazer o seu resultado. Você vai fazer o seu resultado. A não ser, por exemplo, que você diga o seguinte, eu vou, tem uma empresa que está bem organizada, eu vou tirar uma parte, ou melhor, eu vou receber na empresa como um funcionário, e você se incluindo como funcionário e dê o direito, por exemplo, a um décimo terceiro, tá? Tudo questão de organização aí. Mas que você vai fazer o seu resultado. Você pode, inclusive, chegar no final do ano, dependendo do ramo, né, que você está trabalhando. Você tem dinheiro para pagar o décimo terceiro de todo ano e não sobra nada para você, você não receber. porque a prioridade, ela passa-se a você honrar com os seus compromissos, que seria você pagar o décimo terceiro, tudo direitinho, tá? Outra questão é o seguinte, atestado, abona a falta. Ah, um exemplo, tá, pessoal? Só uma, algumas curiosidades aí de faltas dentro de uma empresa que muita gente não sabe. Por exemplo, suponhamos que a Jéssica está trabalhando em uma empresa. A Jéssica, ela não está bem, está cheia de dores, está com cólicas, aí vai ligar para o seu gerente, para o seu patrão e vai dizer o seguinte, ó, hoje eu não vou trabalhar. O seu patrão vai dizer, ah, tudo bem, tranquilo, estou doente e não vou trabalhar. Tranquilo, beleza. Abonou uma falta? Não, pessoal, não abonou. Agora, ou seja, você continua com a falta. Ah, mas eu avisei. Certo, você avisou porque é a sua função, não vai poder ir avisar para que as pessoas se preparam. Agora, aquela falta, ela vai ser descontada do seu salário. E quando é que essa falta não será descontada do seu salário? Quando você for a um hospital, pegar um atestado médico e comprovar na empresa que você não pode ir porque você não está em condições. Tá? Então, algumas pessoas acham que simplesmente pelo fato de você informar que não vai trabalhar pronto, já resolveu a questão de falta. Não é assim que funciona. Outra coisa, pessoal, bom dia, Caliane. Outra coisa que a... Só um momento, eu já estou entrando agora porque a minha internet tinha caído, aí voltou agora, e bom dia. Bom dia, tranquilo, Caliane, muito bem, importante que você está aqui. Outra coisa que as pessoas não sabem, por exemplo, de falta dentro de uma empresa é o seguinte, a quantidade de faltas dentro de uma empresa ela influi no período de férias que você terá no final do ano. Por exemplo, o trabalhador seletista, que é aquele que trabalha com carteira assinada, registradozinho, bonitinho, ele pode faltar até cinco faltas durante todo o ano, tá? Claro, como eu falei, vai ser descontado o salário e tal. Se você faltar mais de seis vezes durante o ano, o tempo de férias ele vai decaindo, tá? Eu não lembro a tabelazinha, as quantidades, mas, por exemplo, se você tiver lá, um exemplo, 15 faltas durante o ano, 20 faltas durante o ano, você pode chegar no final do ano e ter, um exemplo, 12 dias de férias, 15 dias de férias, por exemplo, tá? Uma coisa que você não pode, por exemplo, dentro de uma empresa, se você faltar cinco dias consecutivos, tá? Sem uma testada. Por exemplo, você adoeceu, aí você liga para a empresa, olha, eu estou doente, não vou trabalhar não. Aí, nessa ligação, você passa cinco dias em casa. Se você não tiver como comprovar o motivo da sua falta, você é demitido por justa causa, tá? Porque você está abandonando o seu trabalho. Ah, mas eu estava doente, você tem como comprovar? A comprovação, ela tem que ser feita através de um documento comprovatório, ou seja, uma, uma, uma testada médico, nesse caso, tá? E as pessoas ainda acham que o ligar resolve, não resolve, tá? Você está só informando que não vai trabalhar, mas questão de falta não resolve. Outra coisa, né? O empreendedor, se ele faltar, tem problema, não vai ser descontado do salário, que ele é o próprio dono, né? Então, aí, pessoal, foram colocados alguns pontozinhos a respeito do, do que é ser o patrão e do que é ser o empregado, né? Ou seja, o empreendedor, tá? E o colaborador. Isso é a diferença entre outros. Não vá pensando, não vá pensando também que ser empreendedor é as dez maravilhas do mundo. Ah, bom, você vai estar trabalhando no seu, mas não quer dizer que você vai estar na sombra. Inclusive, eu costumo dizer que o empreendedor, ele trabalha bem mais que o empregado, né? Que o colaborador. Qualquer negócio que você bota, que vai ter alguém trabalhando com você, não vá pensando, por exemplo, que, ah, um exemplo, eu estou no meu lado do empregado, quer dizer que eu estou trabalhando mais com o meu empreendedor. Não, senhor. Ele trabalha mil vezes que eu. Então, por exemplo, eu termino o meu horário de serviço, vou para casa, o patrão está lá maquinando formas de melhorar e tal. Então, quer dizer, ele trabalha bem mais que a gente. Tá, pessoal? Pessoal, eu vou só pegar uma água aqui para o banheiro e já volto, tá? Só um minutinho. Inclusive, se vocês quiserem ir ao banheiro, aproveitem aí também. e aí? Tchau. 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 Pessoal, voltando aqui, tá? Tchau. Todos estão presentes? Alguém saiu aí? Pessoal, me dá um feedback aí, por favor. Quem está aqui? Estamos aqui. Ligiana está. Vamos lá. Jéssica, está presente, Jéssica? Estou, professor. Vícia está. Caíla, eu acho que está. Rian, filho de Deus. Diga oi, Rian. O professor, o senhor está na escola, é? É, estou na escola. Você falou que você chegou atrasado, você é cairane. Alícia, onde está? O professor, o governador, assim, a gente não voltou às aulas porque o governador não liberou, né? mas a minha vizinha já faz um curso na Clique Aqui e ela está indo ter aula normal lá. Mas o governo não liberou ainda, viu? O governo não liberou, não. É exatamente isso, assim, é funcionar de forma ilegal, né? É fazer as coisas de forma ilegal. porque se isso estiver acontecendo, né? Aí pode acontecer, um exemplo, está lá funcionando, chega a polícia e diz, olha, não pode não, como aconteceu durante a pandemia, né? O decreto permanece, por exemplo, voltar aos comércios, assim, assim, assado, escola ainda não pode. Escola, você vai poder voltar na fase verde, que é exatamente a, o governo, ele quer basicamente que se volte, aliás, os planos do governo, né? Que seria agora no final do mês de agosto ou na primeira quinzena de setembro, ou seja, no mês que vem que as aulas vão voltar. Viu? Mas se tiver, realmente acontecendo, é ilegal, não pode, tá? Isto é errado. Vamos lá, vamos continuar aqui, o Rio, eu pedi para ele dar um oi, ele não, ah, o Rio, ele está aqui. Beleza, vamos lá. Pessoal, continuando aqui, tá? Uma outra coisa que eu digo a vocês, por exemplo, planejamento é uma coisa, pessoal, que nós podemos, ou melhor, que nós devemos ter independente de ser no negócio ou não, tá? Na verdade, nós temos que ser planejados, tudo tem que ser de forma planejada, tá? Ele diz o seguinte, o planejamento é a antecipação que o empreendedor faz das ações necessárias e posteriormente colocá-las em prática. Nunca tomo decisões baseadas num improviso, a possibilidade de dar errado é quase certa, ou seja, é muito grande, né? você agir pelo improviso. Então, assim, se vocês se organizarem, não estou dizendo que vocês são desorganizados, tá? Mas a questão de vocês se planejarem para alguma meta que vocês tiverem é super interessante, por quê? Porque, através do planejamento, é onde você vai pensar de forma racional, tá? quais passos vocês devem seguir para cada, por exemplo, para cada ponto. Vamos colocar alguns exemplos, digamos assim, tá? Digamos que a Jéssica, ela vai colocar uma sorveteria. Poxa, tem que existir um planejamento, tá? Esse planejamento, inclusive, a gente tem que colocar, o que a gente vai falar ainda sobre ele, tá? A gente tem que colocar, por exemplo, o que vai dar certo, ou seja, pensando no lado positivo e tem que pensar no lado negativo. Vamos colocar aqui uma explicação bem simples aí para vocês compreenderem. Digamos que a Jéssica, ela vai colocar um negócio, ela não pensa que ela tem que ter um capital de giro, no exemplo. A Jéssica vai alugar um salão, vai pagar energia, vai pagar fornecedor e tudo mais. Ela mantém o real no bolso, ou seja, ela só está pensando no positivo, no exemplo, tá? abriu a sorveteria, fica sem mais nem o real no bolso e tudo que vai entrar vai ser de acordo com a venda dos sorvetes. Aí vem uma questão seguinte, tá? Digamos que a Jéssica pensou que tudo vai dar certo de imediato. No primeiro mês, a sorveteria não deu lucro, tá? Ela terminou um mês, por exemplo, com saldo devedor, aí como é que a Jéssica vai pagar o aluguel? Aí o bicho pega. Ah, como é que a Jéssica vai pagar a conta de energia? Ah, não tem dinheiro para isso. E agora? Tá? Então, quer dizer, uma empresa ou uma microempresa, ela pode falir por um tempo, simplesmente pela questão de não pensar na possibilidade, ou seja, colocar tudo anotadozinho, bonitinho, quais os valores que você vai gastar mensal, por exemplo, vamos colocar aí, a Jéssica vai abrir uma nossa verteria, então a Jéssica vai dizer o seguinte, bom, eu vou ter que ter disponível, por exemplo, seis meses, pelo menos seis meses, eu vou ter que ter um capital para segurar a empresa se ela não dá certo. Então, eu tenho que saber, por exemplo, o meu aluguel, digamos que é 200 reais, um exemplo, um aluguel de 200 reais, então seis meses já dá 1.200 reais, que tem que ter, tá? A conta de energia vai lá, mais 200 reais, ou seja, eu vou ter que ter mais 1.200 reais, já dá 2.400, tá? Eu tenho que ter também um outro valor que seria para a questão de divulgação, de se um congelador, um freezer queimar, então, quer dizer, eu tenho que pensar que quando eu vou abrir uma empresa, eu tenho que ter um valor, tá? Esse valor exatamente corresponde a um dinheiro onde na hora do sufoco vai ser ele que você vai se bancar, tá? E outra coisa, tá? Além de tudo isso, a Jéssica tem que pensar que durante esses seis meses, a Jéssica vai estar sem renda. Então, quer dizer, como é que ela vai se manter? Como é que ela vai comer? Como é que ela vai vestir? Como é que ela vai pagar as despesas de casa? Então, assim, tem que se pensar e analisar direitinho. Eu estava um dia assistindo, eu acho que foi até a Pequenas Empresas e Grandes Negócios, onde o especialista colocou o seguinte, ó, você tem que deixar pelo menos, pelo menos, tá? 30% de todo o valor que você tem para abrir o seu negócio, você tem que deixar ele para o capital de rio. Por exemplo, a Jéssica vai abrir o negócio e ela tem 10 mil para abrir o negócio. Dá para abrir? Agora, é fundamental que desses 10 mil que a Jéssica tem para abrir o negócio dela, ela não gaste esses 10 mil reais por uma vez só. Ou seja, ela tem que pensar que o investimento tem que ser feito em cima dos 70%, ou seja, dos 7 mil reais e os 3 mil reais ela tem que ficar de capital de rio. Tá? Porque se o primeiro mês não der, ela vai lá e cobra, completa, né? Ah, no segundo mês ainda não deu para pagar tudo, a Jéssica vai lá e completa. E, claro, é observar onde está errando, o que está fazendo pelo motivo de não estar obtendo lucros. Tá? Então, vai ter que ter um dinheiro de investimento aí. Então, o planejamento, ele é essencial. para a vida da gente, pessoal, nem se fala. Tá? Inclusive, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte. Geralmente, tá? No final do ano, quando os fogos começam a estourar lá na virada do ano, aí a gente fecha os olhos e diz o seguinte, ah, esse ano eu quero conseguir isso, eu quero conseguir aquilo, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma moto, eu quero entrar na faculdade. O curioso é que esse desejo, ele só fica ali, ele só fica apenas na virada do ano. Mas, você não tem um planejamento para aquele ano que vai iniciar, você não se planeja. Por exemplo, ah, se eu quero entrar na faculdade, primeira coisa, eu vou ter que me preparar. E como é que eu vou se preparar, por exemplo, organizando os meus horários para que diariamente eu tenha um período de estudos? Tá? Diariamente, eu possa ter um período de estudo. É um planejamento. Tá? Vou estudando, vou estudando, vou estudando. E aí, consecutivamente, vou estar cada dia mais preparado, vou fazer o Enem, eu faço. Entrei, entrei na faculdade. Aquele planejamento ótimo, perfeito. Tá? Ah, esse ano eu tenho que me planejar para conseguir um emprego. Tá? Esse ano eu tenho que me planejar para conseguir um emprego. Será que se eu ficar em casa esperando esse emprego vai chegar? Não, não vai. tá? Ah, eu desejo, meu Deus, nessa virada de ano que agora esse próximo ano seja melhor, que eu consiga um emprego. Aí, o pessoal fica de braços cruzados esperando que o emprego chegue na sua porta, bate e diz que vem trabalhar comigo. Né? Pessoal, pode acontecer? Pode. De alguém bater na na portazinha e dizer, ó, quer trabalhar? Né? Pode acontecer? Pega, pessoal, mas não é todo dia não que acontece isso. Então, se você cria um planejamento para dizer o seguinte, ó, meu planejamento é fazer um curso, dedicar, por exemplo, um dia ou dois da semana para distribuir currículos, para procurar emprego, eu digo a você que você consegue. Tá? Existem empregos, por exemplo, existem empregos disponíveis, certo? Existem empregos disponíveis. Agora, obviamente, você vai ter que estar preparado para isso. Certo? Ok? Por exemplo, esses dias eu não sei nem se conseguiu, mas vou até verificar, por exemplo, meu irmão tem um provedor de internet, mas Guaribas, é quem era a pirária, e tem um escritório lá e tal. E a demanda estava grande e não se conseguia, por exemplo, uma, porque tem uma, uma moça lá trabalhando e não estava conseguindo dar vencimento nessa questão. Tá? E aí, o que acontece? Eles estavam precisando, por exemplo, de uma pessoa para trabalhar lá. Eu não sei se conseguiram, tá, pessoal? Eu não sei se conseguiram. Até me perguntaram, eu fiquei tentando lembrar aqui, mas também teria que ser alguém que morasse próximo, porque se for alguém que mora distante, talvez não fique viável. até mesmo pela, pela contramão, que seria trabalhar lá. Né? Porque é distante e tal, apesar que tem ônibus do centro que passa em frente ao escritório. Mas, assim, tem que ter uma, uma logística aí que seja favorável. Tá? Então, quer dizer, nem sempre o emprego vai bater na porta da gente. Então, a gente vai ter que se organizar e tal para que, para que a gente tenha essas oportunidades. Tá, pessoal? Então, temos que nos planejar. Outra coisa, ele vem com o seguinte, ó, ambiente de negócio. O que é um ambiente de negócio? É dar condições favoráveis ao empreendedor, suprimir as necessidades de captações e melhorar os indicadores. Então, quando você fala em um ambiente de negócio, primeiro, para você ter, por exemplo, condições favoráveis de empreender, você vai ter que ter dinheiro para empreender. Tá? Ou, pelo menos, muita criatividade. Suprimir as necessidades de captações e melhoria dos indicadores. Por exemplo, digamos que um provedor, ele tem lá um número xis de clientes, mas que esses clientes ainda estão poucos para suprir toda a parte financeira que a empresa precisa. E aí vem a necessidade de captação, por exemplo. Só que essa necessidade de captação, ela vem junto com um investimento. Por exemplo, você não consegue captar clientes, você não consegue captar clientes se você, por exemplo, não investe. Então, é algo, pessoal, é algo que tem que ser analisado, é algo que tem que ser pensado aí. Então, quando você cria, por exemplo, um ambiente de negócio, é um ambiente em que você possa trabalhar, obviamente, mas que você possa crescer, para que você possa desempenhar. Por exemplo, vamos colocar aí uma ideia dessa questão de fazer um ambiente favorável para o negócio. Por exemplo, a Tati, ela tem um salão de beleza. Então, a Tati, ela tem que pensar em trabalhar, mas, obviamente, investir para que ela tenha melhores condições de trabalho. Ou seja, ela vai ter que organizar o salão dela, ela vai ter que ter, por exemplo, secador bom, ela vai ter que ter tesoura boa, ela vai ter que ter um produto bom, por exemplo, ela tem que ter um ambiente agradável para que as clientes possam ficar. Então, isso é tornar um ambiente de negócio. Então, ah, um exemplo, se colocar uma condicionada, por exemplo, no meu salão eu vou ter uma conta a mais de 300 reais, 300, 400 reais por vez. Sim, claro, só tem um detalhe, vai ter que aumentar o valor do serviço também, tá? Ou vai ter que aumentar o valor do serviço, já que você está proporcionando algo, tá? Ou você vai ter também, a lógica seria, se é um salão onde tem, onde está climatizado, ele tende a trazer mais clientes. Então, quer dizer, essa quantidade de clientes que vêm a mais, ele realmente paga o investimento que foi feito. Mas como é que a gente sabe se tudo isso está valendo a pena? Tá? A gente só sabe quando a gente começa a colocar tudo no papel. Por exemplo, digamos que a Tati, ela colocou lá um ar-condicionado no salão dela, aumentou os gastos. se ela vinha, por exemplo, anotando tudo que entrava, tudo que saía, por exemplo, aí ela vai ter a percepção se o investimento dela colocar o ar foi algo vantajoso ou não, tá? Então, ela pode verificar isso daí. De que forma? Ah, digamos que no mês de junho, por exemplo, o faturamento foi R$3.000 por mês, digamos assim, tá? Aí eu coloquei o ar-condicionado, o faturamento passou para R$2.300, um exemplo. Aliás, falei R$3.000, né? Passou para R$3.300. às vezes o investimento não valeu a pena, porque esse investimento ele trouxe um gasto também, principalmente mensal. Então, você vai ter que pensar em uma outra coisa para agregar e tentar trazer mais clientes. Ou, nesse caso, a redução de custos, tá? Redução de custos. Aí você vai ter que enxugar para que ele valha a pena. Por quê? Ah, por exemplo, eu investi, eu coloquei o ar-condicionado, mas você não tem registrado para saber quanto é que entra, quanto é que sai. Consequentemente, você está às escuras. Você não está sabendo se aquele investimento ele valeu a pena ou não. Ah, está entrando R$300 a mais, mas está saindo R$300. Então, ele zerou, tá? Ele zerou o investimento. Ah, digamos, eu entrava R$3.000, agora está entrando R$3.500. Quanto foi, quanto é que esse ar-condicionado está rendendo por mês? Ah, digamos, ele está, uma energia lá, aumentou R$300. vamos dizer assim, eu tenho R$200 de lucro. Observe aí que o ar-condicionado, ele aumentou uma determinada proporção de crescimento. Mas, quando se fala em um ambiente de negócio, é exatamente você criar essas condições para que você possa oferecer um bom produto, um bom serviço, para que você trabalhe de maneira, por exemplo, confortável. Quando se fala de maneira confortável, é trabalhar daquela forma, assim, que você diz o seguinte, bom, esse mês eu vou conseguir pagar as contas e vai sobrar para mim. E a maneira desconfortável seria o seguinte, eita, meu Deus, o dinheiro que entrou não dá nem para pagar as contas, então, você vai trabalhar sempre no sofoco. Quando a gente trabalha no sofoco, por exemplo, imagina você trabalhar com uma empresa e você não ter a certeza que você vai receber aquele salário no final do mês. Você não vai produzir como deveria produzir, porque você não está trabalhando de maneira segura, tá? E o ambiente de negócio envolve tudo isso, ok? Resumindo... Ô, professor... Ô, pode falar. Mudando de assunto. Certo. Para montar um provedor de internet, é muito caro? Bastante caro. Ah, bastante caro. Você tem alguém que tem interesse em montar um provedor de internet? Tenho, eu tenho um colega meu que estava falando que tinha vontade de montar, só que não tinha dinheiro ainda. Ele estava me perguntando o que precisava, né? Já que eu fazia cursos, o senhor sabia de alguma coisa? Então, primeiro que o investimento é muito alto. A primeira coisa que ele vai ter que fazer é estudar muito, porque se ele não estudar muito para montar um provedor, ele vai ter que estar pagando consultoria, tá? Então, o provedor de internet é algo que precisa de muito suporte, tá? É algo que precisa de muito suporte. Então, o suporte, às vezes, também não é tão barato. Outra questão é que esse suporte ele é contínuo. Por exemplo, a internet está lenta, ele tem que saber resolver esse problema. Por que a internet está lenta? É alguma configuração no servidor? É alguma rede que está travada? E isso precisa de conhecimento, tá? outra coisa, os equipamentos hoje, eles estão muito caros, estão muito caros mesmo, tá? Então, outro detalhe, ele vai ter que levar tempo para fazer com que as pessoas o conheçam. Então, esse processo de captação de clientes é muito demorado, né? Por exemplo, para ele chegar a 100 clientes, no exemplo, nossa, isso leva meses, tá? Porque hoje existe uma oferta muito grande e existe uma procura muito grande. E aí, com isso, está havendo a distribuição, por exemplo, de clientes, né? Então, sempre vai ter alguém oferecendo o mesmo serviço que ele. Então, ele tem que ser o melhor que os outros. Agora, se ele está interessado, eu tenho um provedor, eu não, uma pessoa próxima a mim tem um provedor de internet para vender. Porque a pessoa quer, investir em outras áreas, digamos assim, tá? Ele está trabalhando, já trabalha com o provedor há um certo tempo e agora ele quer investir em outras áreas. Então, se você, qualquer coisa, você comenta com ele. Se ele se interessar, é um provedor que tem aproximadamente 600 clientes, tá? Um provedor que tem aproximadamente 600 clientes. Aí, se ele, por exemplo, se ele quer ter um retorno mais rápido, né? Se ele quiser ter um retorno mais rápido, o investimento é maior porque ele já vai pegar os clientes prontos, por exemplo, se ele tem um valor para investir, tá? E ele quer colocar, por exemplo, quer pegar um provedor do zero, ele vai ter que fazer toda a estrutura, ele vai ter que gastar muito, por exemplo, para cabear e ele não é aquela certeza que ele vai ter o cliente, por exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo. Ele pega um bairro e ele vai cabear todinho. Então, digamos que ele gasta ali para cabear 50 mil reais, digamos assim, aquele bairro, tá? Não é uma certeza que ele vai pegar os clientes para pagar esse investimento em um período rápido. Ou seja, ele vai disponibilizar a rede, mas ele ainda vai ter que ir atrás dos clientes, né? E a maioria desses clientes já estão em outros provedores. É difícil quando pegar um cliente assim do zero, por exemplo, ele não teve nenhum provedor, que vai ser a primeira instalação. É meio difícil. Então, geralmente, os clientes dele vão vir de outros provedores. Aí, por que o cliente vai sair do outro provedor e vai para ele? Se ele está começando e as pessoas não conhecem ainda o trabalho dele, aí vai vir todo um trabalho. Tá? Então, muita gente, por exemplo, que trabalha com provedor, ele prefere comprar provedores, já que já vem com pacote de clientes, por exemplo. já vai vir com a rede toda pronta e a partir daí, ou seja, ele já entra com o investimento, mas ele já entra, já começa de imediato a entrar o dinheiro na empresa. Viu? Aí você fala para ele, se ele tiver interesse, ele precisa dar o meu contato, eu levo ele até a pessoa, é aqui em Arapiraca, o provedor. Então, é um provedor que tem aproximadamente 600 clientes divididos em Arapiraca, Lagoa da Canoa, alguns povoados de Feira Grande e São Sebastião. Certo? Aí, se ele se interessar, estiver disposto a fazer o investimento, certo? A vantagem para ele é esse, que ele já vai pegar e é praticamente, aliás, já vai pegar 6, 7 clientes. Você vai estar entrando aí para ele, por exemplo, ele vai investir um valor alto, porque, claro, não vai ser barato, mas ele vai estar, por exemplo, com um faturamento médio mensal de 35 mil reais. Entendeu? Agora, claro, ele vai pegar tudo isso, a vantagem é essa, ele não vai correr atrás, já vai estar tudo prontinho. Certo? Pode ser o que você fala com ele. Mas, inicialmente, para montar um provedor é lúdia, viu? É valhão. Não é fácil, não. Vamos lá. Pessoal, continuando aqui, tá? Ele colocou aqui, não se esqueça, negócio é diferente de empresa. O negócio é a atividade que o empreendedor executa ao planejar. Empresa é quando você legaliza o seu negócio de forma jurídica e registrada devidamente nos órgãos competentes. Por exemplo, a Tati, ela ainda não registrou, não foi, Tati? O seu negócio, digamos assim, não foi isso? Ou está registrando? Pronto. Então, até então, Tati, você tem um negócio, você não tem uma empresa. Quando é que passa a ser uma empresa? Quando você resiste a ela, porque, claro, vai ter todo um processo organizacional que você vai passar, tá? Algumas vantagens que você vai ter e algumas responsabilidades também. Tá? Então, nesse caso, muita gente trabalha de maneira informal, então, eles têm um negócio. Tá? A partir do momento que você registra, aí você passa a ter uma empresa. Então, esse é um diferente de negócio e empresa. Tá? O negócio é diferente de empresa. Entenderam aí como é que funciona? E eu acho que eu já expliquei para vocês a importância, acho que não, tenho certeza, que eu já mostrei para vocês, já expliquei para vocês quais as vantagens em você ter uma empresa registrada, digamos assim, né? Eu acho que eu já expliquei para vocês qual a importância, qual a diferença e tal. Certo? Ok, pessoal? Beleza. Alguma dúvida ou pergunta? Hein, pessoal? Dúvidas ou perguntas? Vamos lá. Aí, mais aí? Hoje, não. Tenho perguntas. Certo. Vamos lá. Dando continuidade aqui, nós vamos falar sobre plano de negócio, tá, pessoal? Business plan. Plano de negócio. Então, pode ser classificado como a documentação que alinhará todos os processos, esqueci o espaço, não, ali, todos os processos do seu negócio e definirá as características, análise, riscos, facilitando o entendimento geral do projeto. então, assim, eu acabei de falar sobre a importância de você se planejar, de você ter um planejamento. Imagina, por exemplo, você trabalhar a vida toda para juntar o dinheiro, tá, para você juntar o dinheiro e você investir em um negócio quando você invista sem planejamento, pessoal. Olha o risco que você está cometendo quando você faz isso, tá? Você está investindo em uma coisa que você não tem estrutura, você não tem conhecimento sobre o que você está investindo. Aí o cara diz o seguinte, por exemplo, vamos colocar aqui uma ideia, a Tati, por exemplo, vai pegando dinheiro aí, deu uns croques numa veinha ali, pegou aí uns 20 mil reais e ela vai dizer o seguinte, agora eu vou estruturar, agora eu vou estruturar o meu negócio. Até então é um negócio, eu vou criar uma empresa, eu vou reformar meu ponto, eu vou colocar outras cadeiras para outras cadeireiras trabalhar, eu vou colocar ar-condicionado, eu vou deixar um negócio bem chique. É só fazer isso? Pessoal, não é, tá? Não é. Antes de fazer um investimento desse, tem que se pensar o seguinte, primeiro, aliás, vai ter que pensar em muita coisa, algumas definições, características, como é que vai ser o meu salão agora? Ah, eu vou ter que criar um padrão para ele. O que é que eu posso ganhar com isso? Ah, mas quais são os riscos que isso corre? Tá? Se eu vou investir, eu preciso ter um retorno de acordo com o meu investimento. Tá? Então, quer dizer, eu vou ter que pensar em todas as possibilidades. Tá? E se eu estruturar, por exemplo, ele dessa forma, por exemplo, se a pessoa vai chegar, vai encontrar um salão de beleza bem cheiroso, bem aconchegante, com um sofá muito confortável, um ar-condicionado, um cafezinho, uma secretária, deixar todo estiluso, por exemplo. bom, vai gerar um custo. Então, esse custo, por exemplo, você tem que pensar que custo é esse, né? Tem que pensar qual custo que eu vou gerar. Então, você tem que ver quantos clientes eu devo ter por mês para ele, para pagar, por exemplo, os custos que eu estou tendo com o salão de beleza e quanto eu vou ter de lucro. Então, vai ter que pensar em todas as possibilidades. Ah, e se, por exemplo, no primeiro mês eu não atingir o número de clientes necessários? Tá? O que é que eu vou fazer para trazer mais clientes para mim? Outra coisa, a época que eu vou fazer esse investimento já é uma época onde, naturalmente, eu já tenho mais clientes, por exemplo, é período de festas, não é, é inverno, é inverno, geralmente, pessoal, eu acho, as mulheres têm receio, por exemplo, de ir para um salão de beleza no inverno, porque vai lá, passa duas horas no salão de beleza, quando saiu, levou uma chuva, acabou, todo aquele trabalho que tinha sido feito já era. Então, quer dizer, é uma coisa, aliás, são várias coisas a serem analisadas. E o plano do negócio está todo exatamente com esse propósito. vocês vão ver agora uma infinidade de perguntas que vocês devem fazer antes de empreender. Eu vou, pessoal, ampliar aqui, só porque eu vou colocar um zoom que eu quero comentar uma parte, comentar as partezinhas aqui, tá? Pronto. Acho que vai ficar melhor aqui para vocês. Eu vou colocar um zoom para a gente ir comentando por partes, tá? Então, olha só, por exemplo, o ramo de atividade, olha isso, pessoal, que deve ter um plano de negócio. Antes de eu começar aqui, só deixar assim, para vocês, tá? Existem alguns órgãos que ajudam nesse processo, por exemplo, o Sebrae é o órgão que a gente tem acesso e quando você vai lá pedir uma consultoria para um negócio que você vai colocar ou um investimento que você vai fazer, primeira coisa que o Sebrae vai fazer é o seguinte, vamos fazer um plano de negócio. Vamos entender o que é o seu negócio. Então, o plano de negócio serve para isso. Outra coisa, é um guia que você vai fazer. Imagina, por exemplo, você vai fazer uma viagem longa para um local que você nunca foi. a primeira coisa que você tem que fazer é você ter um trajeto, você ter um guia para você ir. Então, é você pegar um mapa, é você pegar um GPS e dizer o seguinte, ó, eu vou seguir esse GPS aqui. Então, você tem um horizonte a seguir. Agora, imagina, você colocar uma empresa se você não sabe para onde vai. Então, o plano de negócio é isso, é quando você coloca tudo no papel onde você vai entender o seu negócio antes de abrir. Não abra um negócio, não invista no seu negócio antes de ter um plano. E vai aqui o seguinte, ó, o ramo de atividade. O que te motivou a escolher esse negócio? Aí vem a questão, esse plano de negócio é só eu pensar e raciocinar? Não, pessoal. Ó, a cada campozinho desse daí, a cada celulazinha dessa tabela, eu vou lá substituir, eu vou lá criar uma descrição para ele. Tá? Por exemplo, o que te motivou a escolher esse negócio? Por exemplo, que o amigo da Tati diz o seguinte, ele quer colocar um provedor de internet, aí diz, o que te motivou? Aí ele vai dizer o seguinte, ó, agora na pandemia, por exemplo, tendo em vista que as pessoas são reféns e precisam da internet a cada dia, eu vou comercializar um produto que as pessoas, aliás, comercializar um serviço que as pessoas usam todos os dias e não vivem sem. Tá? É uma boa justificativa. Outra coisa, sobre o consumidor, sobre o seu cliente, qual o perfil que ele vai ter? Por exemplo, a Tati vai fazer um investimento no salão de beleza, tá? Mas esse investimento, qual vai ser o perfil? Vai ser o cliente com pouco dinheiro, com mais ou menos, mais ou menos dinheiro ou só vai ser pessoas ricas? Tá? Tem que se pensar nessa possibilidade. Outra coisa, você vai ter que compreender como pensam os meus clientes no meu negócio. O que é que os clientes estão pensando do negócio que eu vou abrir? Aí a Tati vai dizer, ou vocês vão dizer, agora dou a bexiga. Como é que eu vou saber o que os clientes estão pensando? Pessoal, diálogo, conversando, tá? Por exemplo, digamos, a Tati já tem um monte de clientes. Então, em uma conversa, a Tati pergunta, será que, o que é que você acha? Se eu colocasse aqui um salão de beleza, bem organizado, assim, assim, assado, você continuaria a ser meu cliente? Aí a primeira coisa que a pessoa vai dizer, ah, com certeza, eu vou permanecer sendo seu cliente. Ah, mais um exemplo, você tem ciência que no investimento desse, o serviço pode encarecer um pouquinho mais? Então, observa que você vai conversando com o seu cliente para você entender o que é que ele está pensando. Como você desejaria que o meu salão de beleza fosse? Aí a pessoa vai dizer, se tivesse uma TV ali, uma TV, um ar-condicionado que está muito quente, uma água geladinha, olha, esses banquinhos aqui, essas cadeiras de plástico são desconfortáveis para eu passar um tempão aqui esperando. Então, quer dizer, tem que ter, você tem que entender o seu consumidor também, tá? Então, como pensam seus clientes? Aí você vai ter que descobrir, tá? Um exemplo, o amigo da Tati vai abrir o provedor, ele vai ter que dizer o seguinte, o que é que as pessoas pensam sobre o serviço? Aí as pessoas vão dizer o seguinte, ó, eu tenho um provedor, mas quando dá algum problema, ele demora muito a resolver, ou seja, o suporte, ele demora muito a resolver. Aí o cara vai dizer o seguinte, ah, então tá aí uma coisa que eu vou oferecer diferente dos outros. O meu suporte vai ser o carro-chefe, eu vou ter que, por exemplo, o cara ligou agora, ele não vai poder passar três horas sem internet, por exemplo, tá? O suporte, se a gente não conseguir resolver do escritório, a gente vai ter que ir até a casa do cliente no prazo máximo de três horas para resolver esse problema. Tá? Aí quer dizer, ele pode traçar metas, traçar caminhos a fortalecer a questão do suporte. Aí vem aqui, ó, consumidor, qual é o consumidor, qual é o cliente que vai? É o jovem, é o adolescente, é o adulto, é o idoso? Qual vai ser o meu cliente? Aí eu vou ter que pensar nessa possibilidade. Por exemplo, digamos que a Tati vai fazer um investimento para dentro do salão dela, ela oferecer um serviço que diz, se, por exemplo, ele tem um espaço kids com a cadeira personalizada para a criança, que ele tem um monte de coisas que chamem a atenção do cliente, tá? E aí é como é que eu vou saber se existe uma demanda? Pesquisando, conversando com as pessoas, tá? Então, se chega a esses resultados. Ok, pessoal? aí, dando continuidade, lembrando, tá? Vocês podem me parar a qualquer momento aí e fazer alguma pergunta, tá? São muitos itens, vou tentar esclarecer para vocês todos, mas vai perguntando aí. Outra coisa, eu vou abrir um negócio, quem são os meus fornecedores? Como trabalham os meus fornecedores? Por exemplo, a Tati vai ampliar o serviço dela, vai oferecer um produto com a qualidade superior, mas quem é que vai fornecer esses produtos para ela? Qual o valor desses produtos? Com quanto tempo esses fornecedores vão me trazer o produto? Tá? Como é que funciona? Então, tem que ter um estudo. Ah, o amigo da Tati vai abrir um provedor do zero. Primeira coisa, tem que saber a quem eu vou comprar a internet, a quem eu vou comprar o link, tá? Como é que o link vai chegar até mim? Como é que o link vai chegar até mim? Quer dizer, pensa-se em possibilidades, vai ter que saber tudo isso, tá? Outra coisa, o cara vai abrir um provedor, ah, ele vai pegar o primeiro fornecedor de internet que vai aparecer? De jeito nenhum, de jeito nenhum. ele vai ter que pensar, ou seja, consultar, conversar com pessoas que já trabalham no ramo, saber quem é que oferece um suporte melhor, porque a internet é igual. A questão é o suporte, tá? Qualidade também, mas tem a questão do suporte. Como é que funciona o suporte? Vai no outro provedor? Fiquei sabendo, tal, que você pega o link com fulano e tal, me fala aí como é ele e tal, se o valor vale a pena, se o suporte é bom, se a qualidade é boa, vai ter que pesquisar, vai ter todo o estudo envolvido aí, tá? Outra coisa, concorrentes, tá, pessoal? Concorrentes. Tati vai abrir um salão de beleza top, 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 top. Mas quem são os concorrentes da Tati? Tá? São pessoas que trabalham na sua casa, lá, que não oferecem, por exemplo, uma garagem de casa, um salãozinho de casa, uma pessoa trabalha lá sozinha, aquele negócio todo, né? Quem são seus concorrentes? Ou a Tati, por exemplo, vai colocar um negócio desse e ela vai ter um concorrente forte, que tem, por exemplo, uma estrutura grande também. Tudo isso tem que ser analisado. Quem são seus concorrentes? Como trabalham seus concorrentes? Por exemplo, a Tati está colocando lá um salão de beleza, os clientes, eles ligam para agendar, por agendamento, vai ter uma secretária para atender, vai ter uma agenda para agendar todos os... O agendamento é por telefone, é pelo WhatsApp, é pelo Instagram, é só presencial. Como é que funciona isso? Então, quer dizer, tem que se pensar. Se a gente analisar, por exemplo, a outra questão do provedor, do provedor, os meus concorrentes, eles trabalham com o quê? Eles trabalham com rádio, eles trabalham com fibra óptica, eles trabalham a cabo. Vai ter que analisar toda essa possibilidade também. Tá, pessoal? Tem que pensar em todas essas possibilidades. Aí, virar, quem são seus concorrentes? Como trabalham seus concorrentes? Como pensam seus concorrentes? Tá? Diferenças do seu concorrente? Tá? O que é que você vai oferecer diferente do seu concorrente? A gente já falou várias vezes sobre isso. Não adianta você oferecer um produto ou um serviço que as pessoas já estão... Deixa eu ver... Tá. Não adianta você oferecer um produto ou um serviço que as pessoas já estão oferecendo. Tente fazer algo diferente. Seja a Tati que vai ampliar o salão de beleza dela, seja o cara lá que vai colocar, por exemplo, um provedor na internet. Então, quer dizer, vai ter que pensar, pessoal, em várias possibilidades. Tá? Outro pontozinho aqui, ó. Produtos ofertados. Característicos dos seus produtos. Então, vamos colocar aqui uma ideia, né? Lembra, voltando aí o assunto da sorveteria, né? Da Jéssica. Característico do seu produto. Ah, meu concorrente serve o sorvete num potezinho de plástico. Aí a Jéssica vai dizer, não, meu vai ter que ser numa taça bem bonita e tal. Então, quer dizer, vai ter que ter um diferencial. Quais as vantagens do seu produto? Tá? Quais as vantagens que o seu produto tem em relação aos outros? Certo? Diferença do seu produto. Qual a diferença que o seu produto tem nos outros? Tá? Qual sorvete, por exemplo? Ah, a diferença do seu sorvete ele é mais cremoso, tá? Ele usa mais frutas, ele usa menos açúcar. Pessoal, vai ter que ter um diferencial. Tá? Outra coisa. Local. Onde você pretende atuar? Aí você vai ter que pensar. Bom, vamos colocar aqui um exemplo, não é? Ah, o cara quer abrir lá o provedor de internet. Onde é que eu vou abrir um provedor de internet? Pessoal, geralmente, se você vai abrir do zero, você vai ter que abrir basicamente onde existe uma demanda maior. Tá? Onde vai existir uma demanda maior. suponhamos, você mora num bairro aqui em Arapiraca, tá? Você quer abrir uma internet no seu bairro, mas o seu bairro está cheio de provedor. Seu bairro está cheio de provedor. Aí, às vezes, você diz o seguinte, poxa, eu pesquisei, percebi que em uma cidade e tal, só tem um provedor, dois provedores. É mais vantajoso você abrir em outra cidade do que você abrir só simplesmente porque você já tem um local para abrir o seu escritório, mas que você não tem clientes ali o suficiente porque ali já está minado, ali já está cheio de clientes. Então, é mais vantajoso você abrir em outro local. Tá? Eu tenho até um exemplo, quando eu tinha loja, eu tinha um vizinho lá que ele tinha uma bomboniere e olha só a cabeça, a mentalidade do cara. Ele tinha uma bomboniere relativamente grande, vendia bebidas, vendia quarto bomboniere também, ou seja, é um negócio bem organizado, mas o ponto que a gente estava era um ponto pouco movimentado. E aí, eu, foi o que eu fiz, entreguei o salão e fui para um local mais movimentado, pagando um aluguel mais caro, mais frio. Ele, o salão era dele. Aí, ele disse o seguinte, ah, eu vou fechar a bomboniere, porque aqui o movimento está fraco, se eu for para ali eu vou pagar aluguel, eu não quero viver de aluguel. Ele preferiu vender, aliás, ele preferiu fechar a loja dele para ir trabalhar em um supermercado. Bom, eu não sei se é vantagem isso daí, não sei se é vantagem, porque é melhor, por exemplo, ele ter vendido ele preferiu parar com o trabalho dele, porque assim, entrava pouco, entrava muito, então tinha mesmo que variar, do que mesmo alugar um salão, tá? Se ele pensasse, o que é que ele poderia fazer? Ele alugava um salão um ponto mais movimentado, o salão dele ia ficar desocupado, ele poderia alugar o salão dele lá, por mais que o valor fosse menor, mas já ajudava a custear o aluguel dele no novo ponto, e ele simplesmente preferiu fechar, tá? Então, tem que pensar também no local, então, onde você pretende atuar, o local importa para o seu negócio? Possa ser que às vezes não, tá? Também tem isso. Qual a sua abrangência territorial? ou seja, o serviço que você vai ampliar vai ser só ali para o seu bairro, vai ser para os bairros vizinhos, vai ser para a cidade inteira, vai ser para a sua cidade e outras cidades, então, tudo isso você vai ter que pensar, tá? E, por último, aí vem aqui, operações, com, deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Como o seu produto será ofertado? Como é que as pessoas vão saber da existência do seu produto? Como é fabricado o seu produto? Como será vendido o seu produto? Ah, e quem fará a venda do produto? Tá? E de que forma será? Aliás, como será vendido? Então, tem que tudo pensar, por exemplo, o amigo da Tati vai lá abrir o... Pessoal, vou deixar outra coluna aqui na próxima aula, tá? O amigo da Tati vai abrir um provedor de internet? Então, primeiro, ele vai ter que montar toda uma estrutura, ele vai ter que criar um plano de dizer o seguinte, como eu vou vender os meus planos de internet? Vai ser batendo casa a casa, que é internet, a gente tem um plano assim, tá? Vai ser por telefone, vai ser por marketing e social, vai ter que ter um ponto físico, por exemplo, tem provedores que a gente não tem um escritório aberto físico, muitas vezes tem gente, por exemplo, que trabalha em casa, mas também se você trabalha em casa e você não tem um ponto fixo, as pessoas muitas vezes não sabem da sua existência. Então, assim, pessoal, o plano de negócio é você colocar tudo no papel, tá? Tudo no papel, você pensar realmente em todas as possibilidades imaginárias do seu negócio dar certo, tá? Então, tem que pensar exatamente em tudo isso. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? vamos lá, pessoal, dúvidas, perguntas? Vamos lá, tô esperando, Tati, Vícia, Lediane, Rian. É só um comentário, é bem complicado, né, professor? Então, tá vendo que quando as pessoas pensam, quando você vê alguém colocando um negócio que vai prosperar, a gente acha que é fácil, né? A grama do vizinho é mais fácil, mais verde, né? Mas, por trás, existe todo um planejamento, existe toda uma ideia, então, realmente é muita coisa, tá? Mas tem que começar a fazer, tá? Aí, Rodilha, próxima aula eu vou mostrar um programinha pra vocês do Cedrae, que ajuda na montagem desse plano de negócio, certo? Próxima aula a gente vai fazer isso aí. Ok, pessoal? Mais alguma, mais alguma, algum questionamento, mais alguma coisinha aí? Não, professor. De boa, né? Pessoal, então, sendo assim, estão liberados, tá? Tenham um ótimo dia, se preparem aí, logo, logo, a gente tá aqui, todo mundo junto, misturado, tá? Então, tchauzinho aí pra todo mundo, estão liberados. Tchau. Tchau.